A Polícia Militar, na manhã desta quarta-feira, 11 de dezembro de 2019, se encontrava com informações de possíveis autores envolvidos no roubo acontecido na data de ontem, 10 de dezembro, na cidade de Guimarães, e montando cerco, operação de cerco bloqueio, no entroncamento do trevo da BR-365 com a MG-462, a fim de fazer abordagem a um veículo sedã de cor prata que estaria envolvido nesse roubo na data de ontem. Inclusive, onde estaria dois autores, possivelmente armados, com revólver, onde a gente deslocou as equipes policiais, montou o cerco e bloqueio para proceder à abordagem. Porém, quando o veículo já avistou, veículo sedã, Volkswagen, Voyage, avistou as veaturas posicionadas, já desobedeceu a ordem emanada pela autoridade policial que se encontrava no primeiro bloqueio, transpôs esse cerco, esse bloqueio inicial, o primeiro. Em seguida, ainda imprimiu maior velocidade no veículo, colocando em risco a integridade física dos demais ocupantes da via, dos militares policiais que estavam posicionados. Transpôs um segundo bloqueio, inclusive quase colidindo com a viatura policial e somente parou no terceiro bloqueio, onde estava uma outra viatura policial posicionada e colidiu com outros dois veículos que se encontravam na via, sendo um Fiat Palio e um Chevrolet Onis. Quantas pessoas foram presas? Importante destacar que quando da colisão desse Volkswagen, Voyage, com esses dois veículos, o condutor do veículo, ele tentou sair do veículo, onde foi enquadrado, abordado por um policial militar que já estava próximo, foi imobilizado e a gente, assim como o segundo ocupante do veículo, também foi imobilizado. E, ao proceder à busca no veículo, a gente identificou grande quantidade de drogas, a substância entorpecente, semelhante à maconha, no banco traseiro do veículo, onde a gente identificou que se tratava de uma ocorrência de tráfico de drogas e que não tinha a ver com a informação inicial, na qual se tratava de possíveis autores do roubo ocorrido na cidade de Guimarães. Foi apreendido aproximadamente 30,5 kg de substância entorpecente, semelhante à maconha, em vários tabletes, tamanho grande, médio e pequeno. Foi feita a prisão de dois autores envolvidos na criminalidade, envolvidos com tráfico de drogas na cidade de Patos de Minas e região. Inclusive, um dos autores tem passagem por receptação, está envolvido em homicídio na cidade de Patos de Minas, conforme ele mesmo declarou a guarnição policial. O outro envolvido também, o segundo passageiro do veículo, também envolvido com tráfico de drogas na cidade de Patos de Minas. Então, os dois indivíduos com vasta e extensa ficha criminal nos meios policiais. É importante sempre a gente trabalhar, tanto na cidade de Patrocínio, no quadrageste 6º Batalhão, como na 10ª região da Polícia Militar, o 15º Batalhão. E todas as unidades da Polícia Militar sempre fomentam o Disco Denúncia Unificado, 181, onde o cidadão de bem tenha contribuído para a segurança pública local, ao passar informações sobre autores de tráfico de drogas, de roubos, qualquer denúncia que seja de interesse da Polícia Militar. A gente pede para que a população contribua e faça a denúncia através do 181, Disco Denúncia Unificada.